Estamos iniciando a videoaula 848, bloco com nariz, Autodesk Inventor. Estou utilizando o mesmo projeto do Fusion. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Aqui está o nosso bloco, aqui eu chamo de nariz, este ressalto. E suas medidas em 2D. Utilizei três vistas neste desenho, uma vista superior, uma vista frontal em corte total, corte AA, e uma vista lateral esquerda. Fizemos este modelo também no Autodesk Fusion. E vamos fazer no Inventor. Estamos na tela inicial do software Inventor. Vamos aqui em Novo, Sistema Métrico, Standard Minimus IPT, Inventor Parts, Criar. Expandir a origem, Iniciar esboço 2D, Plano YZ. Vamos selecionar linha. E vamos fazer este perfil. Vamos fazer um esboço. Não se preocupe com as medidas. Depois ele vai ajustando. Selecione aqui, e esta linha endireitou. Cota, Automation. Esta medida vai ser 60, 35, 50, 80. Vamos fazer um círculo aqui no Midi Point, aqui nesse círculo verde que aparece. Midi Point. Um diâmetro de 40. Podemos deixar assim. Eu vou só cortar aqui. Podemos deixar desta forma. Um retângulo, alinhamento. Neste caso, dependendo do plano, eles invertem as funções. Vamos alinhar aqui este ponto com este. Estender. Essa medida, 25. Concluir esboço. Extrusão. Selecione aqui e aqui, simétrico. 60. E dê OK. Arredondamento por aresta de 20. Vamos fazer um furo, ou rule. Selecione aqui, nenhum. Furo passante. Aqui sim, trual. Um furo de 20. Selecione a face. Selecione a aresta. E dê OK. Vou fazer um chanfro aqui, de 1 por 45 graus. Aqui e também aqui. Aplicar. Agora, eu quero três. Nesta aresta e nesta. OK. Nesta face, botão direito. Novo esboço. Um retângulo por um ponto central. Vou pegar este ponto central aqui. Já fica alinhado no centro. 35. Já está ativado aqui. Daqui para cá, 30. Concluir. Extrusão. Selecione aqui. Inverter. Ele inverte, recortando. Ou cut. Vou girar. Vou fazer um chanfro aqui, de 2 por 45 graus. Selecione essas arestas. Me dê OK. Arredondamento. De 10. Vou acrescentar uma operação aqui. Vamos fazer um arredondamento de 5 aqui, só para treinarmos. Nesta face, botão direito. Novo esboço. É um modelo simples. Principalmente para as pessoas iniciantes treinarem. Um retângulo por um ponto central. Peguei o centro da face aqui. Aqui eu quero 30. E desta linha aqui, desta aresta até aqui, também 30. Concluir. Extrusão. Selecione só aqui, esta face. Esta medida vai ser 40. Arredondamento. De 15. Por aresta. Aqui está aresta. Arredondamento de 5. Ok. Vamos em furo ou role. Já está passante. Furo simples. Opção passante ou trual. Este furo agora é um diâmetro de 15. Selecione a face. Ou selecione esta face ou esta aresta. Ele vai ficar com o centro. Vamos fazer um chanfro também aqui. De 1. 1 por 45 graus. Vamos fazer um arredondamento. De 2. Nesta aresta. E também nesta. É uma peça didática para treinarmos. Selecione a peça. Ou aplique material aqui em genérico. Ou em padrão ou default. Aplique uma aparência. Aço polido. E nas versões mais novas. Em visualizar. Você pode mudar. Luzes da tela. Aqui é luz quente. E conforme o local da tela. Ele muda o brilho. E assim finalizamos a nossa videoaula. Com o bloco. Com o nariz. Esta aula foi sugestão de um aluno. É uma peça simples. Principalmente para as pessoas iniciantes treinarem. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens e sugestões. Se inscrevendo no canal. Por favor, deixe seu like para quem gostou desta videoaula. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no Software Inventor. E aí E aí E aí O que é isso?